Ai, eu acho que voltei Bom dia, minha casa tá um caos Tchau, tchau 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 Eu tô sem bateria na câmera Procrastei por muito tempo Eu carreguei meu computador Eu tomei café E eu já tomei muito café E agora eu preciso terminar de me arrumar Pra ir pro escritório Tô testando as coisas do J.Biuri Vamos ver Acabei de passar E como que ficou Eu ia te fazer uma surpresa Eu ia te passar aí pra te dar um beijinho Tá na sua casa já? Saindo de casa Indo Pro trabalho Deixa eu explicar, né? Ontem Minha pizzaria favorita de São Paulo Me mandou uma pizza Porque agora eles fazem tamanho família E... Eu comi, né? E agora eu vou levar lá pro meu namorado Pra ele jantar Porque ele adora essa pizza também Aí eu tô Aqui, ó De camisa Calça Eu não ia com essa bota, mas Ela é confortável Tá mil graus Mas no escritório eles ficam com ar-condicionado lá, então... E essa máscara é muito boa Falem o que quiser Fazia tempo, hein? Que eu não fazia vídeo Que eu não falava com vocês Que eu não gravava do carro Voltei Ou mais ou menos Peraí que eu vou sair do meu prédio Oxi Eu vou sair do meu prédio Eu chamo vocês Pra vocês não ver onde eu moro Vem cá, eu preciso ir embora Eu tô atrasado Tô atrasado Não, foco Eu vou Eu quero e vou conseguir É sempre assim Eu quero e consigo Esse é o segredo do pensamento Amém, amém, mãe A defesa, sabe que não é culpa de tanta gente Eu quero e vou conseguir Cheguei no trabalho Eita Cheguei no trabalho E por conta da pandemia Eu tô entrando duas da tarde Mas como eu tenho muita coisa pra fazer Hoje eu vim um pouco mais cedo E... Vamos, né? Você pode me ouvir? Me ouvir? Me ouvir direitinho Talvez de ouvir com você Sexta-feira vai te dar um pulo aí, tá bom? Se for dar um pulo aí Eu acho que vou dar um pulo à tarde Sexta-tarde Tá, não tem problema, tá? Só me avisa antes, entendeu? Por favor, só me avisa no dia Que tu vai vir aqui, entendeu? Eu vou sair do trabalho mais cedo Porque não tem ninguém aí E aí eu vou continuar Fazendo da minha casa as coisas Sem bateria nesse... Nesta câmera Vou dirigir pra minha casa e... Que carro louco Vou dirigir pra minha casa e... Volto com mais ênfus Então, né? Minha bateria acabou Tô gravando o celular Cheguei em casa agora Não consegui nem mostrar que horas são São quase quatro Tô fazendo almoço Porque ontem eu comi um monte de pizza à noite Aí eu, tipo, não tava com tanta fome E aí resolvi comer agora Vai chover pra caramba Eu tô fazendo ovo Com... Batata doce Brócolis Vou voltar a trabalhar E... Arrumar essa zona que tá a minha casa Mano, olha esse almoço Que delicioso Batata doce Um milhão de ovos E... Brócolis Isso é, tipo, o almoço Com o que tem na minha geladeira Porque eu não fui no mercado até agora Talvez eu vá hoje Não sei ainda Fiz um café gelado É café coado Com leite de amêndoa e adoçante Qualquer hora eu mostro a receita Que é muito fácil de fazer Eu ainda não achei a... O carregador da minha câmera Aí eu tô aqui sentada Tá rolando uma parada nos Estados Unidos São cinco e meia Pintei a unha, aliás E já estraguei Essa é uma tentativa de golpe O que que tá acontecendo? Chego no meu celular Porque eu não sei onde tá o carregador da minha câmera E aí, né? A gente tá aqui gravando Bom, tchau Eu vou... Eu volto mais tarde Preciso prender um negócio Um banheiro Só que é... No porcelanato Esse... Essa prateleira aqui pra banheiro Eu nunca tive na minha casa Eu moro aqui há cinco anos Então meus produtos, tipo Shampoo, condicionador, etc Fica tudo no chão E aí eu tô um pouco cansada disso Só que furar porcelanato É muito difícil Mas eu vou tentar fazer isso agora Que eu vejo um vídeo no YouTube Volto com mais informações Não consegui Equilíbrio, saúde E pro colégio do pó Eu chamei um cara que me ajuda Às vezes aqui pra arrumar as coisas Ele vai vir colocar amanhã E eu acho que é isso Será que eu encerro esse mini-blog aqui? Tô bem cansada Minha casa mudou muito, né? Um dia eu mostro pra vocês Agora ela é laranja Então vou tentar achar Carregador da minha câmera Pra tentar filmar amanhã E aí a gente vai se falando Tá bom? Seis e quarenta da tarde Isso aqui agora é suor, não é Isso não, é suor